Bóra! Sair com o crush? Pera! Todos vacinados? Bora! Catar com a família? Pera! Confere seu copo? Cola! Rolê de ano novo? Pera! Sem muito contato? Cola! No churras domingo? Bora! Todos mascarados? Cola! Vai ter rolezinho? Bora! Com muito cuidado! Cola, bóra, 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 bóra! Pra gente andar pra frente tem que ir com consciência Se liga! A sua atitude faz toda a diferença! E aí? Bora juntos? Espalha essa ideia e conscientize mais um! Apparelado? Prefeito arrombinha? Si eu terei ja Влад hight Brief Nós estamos construindo bem visto! takecare demän tecairada Tai do Stephenaki e do Stephenaki